Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila e nesse vídeo eu vim trazer informações importantes sobre esse emagrecedor. Aqui eu vou passar todas as informações, se ele realmente é confiável, se ele vale a pena comprar e também alguns alertas para que você compre com total segurança esse produto e não seja enganada aqui na internet, tá? Por isso eu te peço que fique até o final do vídeo, porque as informações que eu vou passar aqui é de extrema importância para a preservação da sua saúde e também do seu dinheiro. Um dos primeiros alertas que eu quero te passar é que pessoas mal intencionadas estão vendendo esse produto falsificado em sites proibidos pelo fabricante. Sites como Mercado Livre, OLX, Americanas ou até em grupos do Facebook não estão autorizados a vender esse produto, tá? Esse emagrecedor é vendido somente no site oficial, que eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Outro alerta é que pessoas aqui mesmo no próprio YouTube estão falando absurdos dizendo que estão emagrecendo mais de 15 quilos em um mês. E isso, gente, não é verdade. Esse emagrecedor vai fazer você emagrecer sim, mas ele não é remédio milagroso. Você pode até emagrecer mais de 15 quilos, mas de forma totalmente gradativa e sem efeitos colaterais. Agora eu vou falar todas as informações necessárias que você deve saber pra comprar com total segurança esse produto. Bem, gente, esse emagrecedor ele é um suplemento, ele é 100% natural, ele vai te ajudar a eliminar peso de forma saudável, ele ajuda a inibir o apetite, ele dá mais saciedade, ele melhora o intestino e ajuda a eliminar a retenção de líquido, além de acelerar o metabolismo e diversos outros benefícios. Além disso, ele é aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Você não precisa de receita médica, porque ele é totalmente natural, tá? Algumas pessoas também têm dúvidas de quantos quilos dá pra eliminar com ele. Bem, como eu disse anteriormente, ele não é um medicamento de tarja preta, que vai fazer você emagrecer de forma rápida e com efeitos colaterais. Ele vai fazer você emagrecer de forma gradativa. Tem pessoas que no primeiro mês já conseguem eliminar 8 quilos, mas isso varia de organismo pra organismo. O ideal é você fazer um tratamento de no mínimo 3 meses, pra que você veja resultados mais visíveis com esse emagrecedor. A forma correta de tomar ele é duas vezes ao dia, uma cápsula, antes das principais refeições. Ele não tem nenhuma contraindicação, a não ser que você esteja gestante, esteja amamentando ou que tenha alguma doença pré-existente. Aí nesse caso eu te recomendo consultar o seu médico antes de usar esse produto, tá? Sobre o prazo de entrega, ele pode demorar de 7 a 10 dias. Depende muito da região do Brasil que você mora. Ele tem uma garantia de 30 dias. Lembrando que antes de 30 dias você vai perceber uma maior disposição, você vai perceber que aquela quantidade de comida que você comia antes vai diminuir bastante. E aquela vontade de comer doce também. Mas lembrando que é importante que você faça um tratamento por no mínimo 3 meses, pra que você atinja a perca de peso que você deseja. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse meu vídeo, mas nesse momento tá rolando uma promoção lá no site de mais de 50% de desconto em um dos kits. E dá pra você fazer um tratamento completo. Entra lá no site e confere pra você aproveitar. Bem, essas foram as maiores dúvidas em relação a esse emagrecedor. Se você tiver qualquer outra dúvida, pode deixar aqui abaixo nos comentários que eu vou ficar feliz em responder. Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais!